O samba começa na Bahia Samba de roda na Bahia O samba da minha terra deixa a gente mole Quando se dança todo mundo mole Quando se dança todo mundo mole O samba da minha terra deixa a gente mole Quando se dança todo mundo mole Quem não gosta de samba, o bom sujeito não é É ruim da cabeça, o doente doente Eu nasci com o samba, o samba me criei E do lado do samba, nunca me separei O samba da minha terra deixa a gente mole Quando se dança todo mundo mole Quando se dança todo mundo mole O samba da minha terra deixa a gente mole Quando se dança todo mundo mole Quando se dança todo mundo mole O samba da minha terra deixa a gente mole Quando se dança todo mundo mole Quando se dança todo mundo mole Quando se dança todo mundo mole O samba da minha terra desde a gente mole Quando se dança todo mundo mole Quando se dança todo mundo mole Samba da minha terra de Dorival Caíbe Outro samba da Bahia Mas eu não sou daqui Marinhero só Eu não tenho amor Marinhero só Eu sou da Bahia Marinhero só De São Salvador Marinhero só Eu não sou daqui Marinhero só Eu não tenho amor Marinhero só Eu sou da Bahia Marinhero só De São Salvador Marinhero Oh marinheiro Marinhero só Quem disse não a nadar Marinhero só Ou foi o tom do navio Marinhero só Ou foi o balanço do mar Marinhero só Marinhero Marinhero só Quem disse não a nadar Marinho só O topo do navio Marinho só O fã e o balanço do mar Marinho só Marinho só O ele vem fazer Marinho só Porto de brano Marinho só O seu bonezinho Marinho só Laver, laver Marinho só O ele vem fazer Marinho só Porto de brano Marinho só O seu bonezinho Quem te ensinou a nadar Quem te ensinou a nadar Foi, foi marinheiro, foi o peixinho do mar Quem te ensinou a nadar Foi, foi marinheiro, foi o peixinho do mar Mas eu não sou daqui Marinheiro só, eu sou da Bahia Marinheiro só, eu não sou daqui Marinheiro só, eu não tenho amor Marinheiro só, eu sou da Bahia Marinheiro só, eu sou da Bahia Marinheiro, marinheiro Quem te ensinou a nadar Foi, foi o tom do navio Foi, foi o balanço do mar Marinheiro só, marinheiro Quem te ensinou a nadar Marinheiro só, eu sou do navio Marinheiro só, eu sou da Bahia Marinheiro só, lá vem, lá vem Marinheiro só, como ele vem faceiro Marinheiro só, todo de branco Marinheiro só, o seu bonézinho Marinheiro só, lá vem, lá vem Marinheiro só, como ele vem faceiro Marinheiro só, todo de branco Marinheiro só, o seu bonézinho Eu vou pra Maracangala Eu vou de chapéu de bala Eu vou de uniforme branco Eu vou convidar a Nália Isso é Nália! Isso é Nália! Isso é Nália! Eu vou pra Maracangala Eu vou de chapéu de bala Eu vou de uniforme branco Eu vou convidar a Nália Você é Nália! Eu vou só Eu vou só Se a Nália não quiser ir Eu vou só Eu vou só Eu vou só Se a Nália não quiser ir Eu vou só Eu vou só Eu vou só Se a Nália não quiser ir Eu vou só Eu vou só Eu vou só Se a Nália não quiser ir Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Mas eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Valeu!